Olá! O vídeo de hoje eu vou te ensinar como limpar um espelho, tirar as manchinhas de dedos com apenas um produto. Bora com a minha faxina? Hoje eu acordei, tava olhando o meu espelho e vi que ele tá muito sujo, tá todo manchado, cheio de marquinhas de mão, tá imundo, gente. Todo mundo que vai abrir o espelho tem o costume de pôr na mão e abrir o espelho, aí fica aquelas manchinhas da mão toda indesejada, você vai olhar pro espelho, ai, aquelas manchas da mão, gente, ninguém merece. Então eu vou tá te ensinando a limpar uma esponjinha com um pouquinho de água detergente, a gente vai tá esfregando todinho no guarda-roupa e tá vindo limpar. O meu espelho, gente, ele é bem grande, então ele tá muito sujo, tá sujo o lado de cá, o lado de cá, essas beiradinhas que ficam assim, ó, no cantinho onde a gente vai pegar pra puxar as portas, sempre fica manchadinhos. Então eu vou tá tendo um pouquinho mais de trabalho nessas partes pra poder tá limpando, mas eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai ficar bem limpinho. Às vezes não vai aparecer muito o reflexo do espelho, porque a claridade às vezes não mostra, né, as manchas, mas ele tá bem sujo. E eu vou deixar ele limpinho pra quando eu me olhar, ele está lindo como eu. Bora pra lá, pra nossa faxina, vamos aqui pegar uma esponjinha, peguei um potinho, coloquei água, com um pouquinho de detergente, e vou tá passando aquela esponjinha aqui no guarda-roupa. Limpando bem na parte onde tem os cantinhos, gente, olha. Limpando bem na parte onde tem os cantinhos, gente, olha. Limpando bem na parte onde tem os cantinhos, gente, olha. Limpando bem na parte onde tem os cantinhos, gente, olha. E depois que a gente passou toda a esponjinha com sabão aqui no nosso espelho, eu vou vir com um paninho umedecido pra tá dando aquela limpadinha, tirando o excesso pra vir com um paninho seco e um guarda-napinho pra dar um brilho. Mas eu já tô cansada dessa faxina, mas vamos lá, porque o espelho precisa ficar lindo. Vamos tirar o excesso, dá um pouquinho de trabalho, porque foi bastante sabão, né, gente? Vai virando paninho assim, ó, pra poder ir tirando o excesso do sabão, da espuma do espelho. Vamos tirar aqui do outro ladinho também, já tá ficando outra coisa, viu, gente? Tá ficando bonitinho já o espelho. Sem as manchas, tava tão cheio de mancha, agora já tá ficando bem limpinha. Virar o paninho mais uma vez, pra poder tirar bem a espuma. Agora a gente vem com o paninho seco, por aqui. Esse paninho tá seco e eu vou tá passando o paninho mais seco. Tô com dor no braço, viu, gente? Lintar o espelho dá dor no braço. Quer ter um espelho grande desse? No quarto, pra ficar bem chique? Pra trabalhar. Tá ficando bonitinho. E o meu espelho, gente, ele tem uns vãozinhos aqui, ó. Precisa ter um cuidadinho pra passar aqui, ó, o paninho nesses buraquinhos, ó. Pra poder deixar limpinho, ó. O espelho, ó, tava sujo. Ai. Pronto. Agora, lembrei até da escolinha do professor Raimundo, a moça apagando a lousa. Por último, o verdanapo. Vou tá passando um papelzinho no espelho, pra ele ficar brilhante. Eita, caiu o papelzinho no chão. Ficou um pouco manchadinho aqui, ó. Mas nada que o papelzinho não resolva, gente. Ó, ficou limpinho o meu espelho. Ficou super chique, sem marquinhas de mão. Tá todo limpinho, deu um pouquinho de trabalho, né? Porque a gente fica cansado de ficar esfregando, esfregando, esfregando. E essa foi a dica. Espero que vocês tenham gostado da minha faxina. Deixar meu espelho limpinho. Não, tô com medo até de pôr a mão agora, né? Que eu quero que ele fique bem limpinho. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa um like lá e um super beijo. Lembrei até da escolinha do professor Raimundo, a moça apagando a lousa. Olha como ficou limpinho o meu espelho. Dá até pra me ver no espelho. Tchau. Tchau. Tchau.